O local escolhido para o encerramento da campanha Outubro Rosa, nesta sexta-feira, foi o memorial da balaiada. No local, as mulheres receberam atendimentos de profissionais a fim de se prevenirem contra o câncer de mama e contra o câncer de colo do útero. Hoje nós estamos fazendo o encerramento da campanha Outubro Rosa e essas mulheres vão ter a oportunidade de chegar aqui e serem avaliadas por dois médicos, no qual a gente vai examinar e saber se elas necessitam realizar alguns exames, como a mamografia, a ultrassonografia das mamas. E também vai ser possível elas realizarem o citológico aqui fora, na van, agora nesse momento. Sendo necessário, a gente já pede o exame e elas já podem realizar. Além do atendimento interno, o exame citopatológico, que é um teste realizado para detectar as alterações nas células do colo do útero, também foi realizado. O exame serve para predizer a presença de lesões precursora do câncer ou do próprio câncer. É a principal estratégia para detectar lesões precocemente. O importante recado foi para que as mulheres continuem se prevenindo. Essa campanha foi muito importante, foi uma campanha muito intensa, o mês de outubro inteiro, né, destinada à mulher, né, onde a gente abordou todos os aspectos da mulher, aspectos psicológicos, fisiológicos, e a gente queria deixar o recado para que essa mulher continue o ano inteiro buscando serviço. Foi uma campanha maravilhosa, onde a gente conseguiu alcançar um público muito bom, mas mesmo diante deste alcance, a gente queria deixar esse convite para que essa mulher, ela continue buscando o serviço no setor de saúde pública, né, que está pronto para receber essa mulher e ofertar todos esses serviços. A campanha Outubro Rosa foi desenvolvida por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Políticas para as Mulheres, mulheres que podem continuar recorrendo às secretarias e às unidades básicas de saúde para se prevenir mesmo após o encerramento da campanha. Mesmo que você faça com 10, 20, 30, elas vão passando para outras e isso vai aumentando, tanto que foi melhorando, né, conforme a gente foi fazendo as ações, e aí foi melhorando e graças a Deus terminou, né, a gente alcançando o objetivo, lógico, né, todo esforço é pouco, né, para atender essas mulheres nossas que precisam muito, né.